Que alegria, estamos de volta e recebendo nosso querido, aliás, queridinho, Wesley Fonseca aqui, queridinho da Arlete, pelo menos, porque olha só. A Arlete é maravilhosa. Amamos você. Obrigado, Arlete. Obrigado, Teru. Obrigado pela saúde, todo mundo de casa. E amamos o Adoradores 5 também, tá demais, não tá não? Tá, tá lindo. As músicas não saem da minha mente, do meu coração, eu acordo pensando nelas, eu durmo escutando. Você acredita que tá lindo demais? Eu acredito, porque esse projeto, ele tava muito esperado, né, Teru? E olha que engraçado, a última vez que eu vim aqui, eu acho, né, eu tava até conversando com o pessoal dos bastidores, tenta resgatar alguma coisa aí, mas eu lembro muito que a última vez que eu vim aqui foi pra falar da Adoradores 4. Aí tudo bem, teve pandemia no meio do caminho. Faz muito tempo. Então, né, então tava muito esperado, exatamente porque teve uma pandemia no meio do caminho, atrasou tudo, né, basicamente quem acompanha aí, gravadora Novo Tempo, sabe, não é que tem uma regra. Você tava almejando. É, não é que tem uma regra, mas assim, de 2 a 3 anos, saiu um Adoradores. Não é uma regra, mas aconteceu isso. Esse demorou muito mesmo, por causa exatamente da pandemia, até se organizar tudo, mas finalmente chegou. Ai, 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 você que ainda não teve tempo, eu já conversei com gente, já ouviu Adoradores, ainda não consegui, não deu tempo. Por favor, vou trazer um teaser aqui pra você, só ficar com aquele gostinho de quero mais. Se põe na tela. Tchau. 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 Ai, haja coração, e as histórias estão lindas. Esse é o diferencial desse Adoradores, Teru, se você fosse me perguntar assim, o que é diferente? Porque sempre fica esse desafio, né? Quatro edições já tinham acontecido. O que fazer diferente? Até então, as quatro edições, quem acompanhou sabe, né? Basicamente, é aquela exposição de músicas. E a gente ama. A gente gosta também, tá lindo, é pra cantar mesmo. Mas mudava um pouco ali a localização, era dentro de um estúdio tal, uma igreja ou outra ali, em algum outro momento, às vezes chegou a mudar de estado, sempre ficou em São Paulo, mas o 3 eu lembro que foi pra Recife. Enfim, tinha cenário diferente. O 5, o mote, a gente chama, o nome da campanha desse Adoradores 5 foi Adoradores 5 em todos os lugares. Pra mostrar pro pessoal de casa que não é necessariamente um lugar, num espaço de quatro paredes que você adora. Você também adora lá. Afinal, Deus está em todos os lugares. Não é só na igreja bem vestida que você adora. Não é só necessariamente na igreja, exatamente. Então, a ideia desse Adoradores 5 é, sim, depois de fazer vários Adoradores, todos cantando, o que vai fazer pra esse 5? Foi exatamente trazer esse conceito de que a adoração é pra ser em todos os lugares. Foi muito, tá muito legal, tá muito lindo. E o Wesley tem tempo pra apresentar a caixa de música, tem tempo pra cantar aí na sua igreja, no seu acampamento, no seu congresso, no seu evento. Tem tempo também pra fazer marketing aqui da gravadora, que é a sua função aqui quando você não tá fazendo nenhuma dessas outras coisas, né? Eu tô lá fazendo exatamente, pensando em como esses projetos como a Adoradores 5 pode chegar da melhor forma na casa, no culto, na vida das pessoas. No seu celular, na sua tela, no seu ouvido, aí no seu coração. E Wesley, conta pra gente. Os temas, assim, também estão muito, assim, tocantes. Eu tenho que falar porque quando você fala tema pra Adoradores 5, o pessoal geralmente não é assim tema, né? Uma coletana de músicas também é. Só que nesse 5, pra trazer um pouco mais próximo do público, pra trazer mais essa questão de você de casa se identificar mais com a Adoradores 5 e saber que dá, sim, pra usar as canções e adorar em qualquer lugar, em qualquer momento, trouxemos personagens que compartilharam seus questionamentos ou suas experiências com o nosso diretor musical, o compositor desse projeto, que é o Sullivan Dutra. Pastor Arraso. Pastor Sullivan Dutra, ele é fenomenal. Eu já tinha trabalhado com ele. A Adoradores 4, lembra? Meu pastor me leva... Ele é o compositor dessa música, então eu já tinha feito uma brechinha, já tinha dado uma aparição na Adoradores 4, aí agora no 5, ele volta fazendo todas as canções. Então, entre as músicas, e cada música foi dividida exatamente pra trabalhar a temática que queria ser exaltada naquele momento, uma história, um conflito, e não necessariamente um conflito de briga. Catastrófico. É, catastrófico. Mas alguma coisa do tipo. Pastor Sullivan, eu lembro de uma história de um rapaz que ele falou assim, olha, olha, essa é minha casa, eu moro muito bem, sim, eu conheço, tenho condições e reconheço isso, mas às vezes parece que não é o suficiente. Como adorar a Deus? Como me sentir alegre? Parece que até uma injustiça minha, poxa, Deus me dá tudo e como adorar? São conflitos como esse. Então, assim, são cinco histórias e você vai ser convidado a se encaixar, a se encontrar em alguma história dessa pra unicamente se lembrar que devemos ainda assim adorar a Cristo Jesus, independente da situação. Wesley, nada disso aqui é seu grafo, tá? Você pode degustar, não sei se você quer começar com o salgado, aqui tem uma torradinha. Você aí de casa, olha, a Arlete sempre traz receitas, não vai ficar com ciúmes do Wesley aqui porque você também é bem tratado. A gente ensina muita coisa aí. Enquanto ele degusta, eu quero trazer um trailerzinho pra você curtir um pouquinho mais e querer assistir aí por conta esse Adoradores 5 que tá demais. Deus não nos chama para encontros ocasionais. Ele nos chama para relacionamento. Daqueles que estamos tão conectados que não precisamos de um evento pra nos dizer É pra esse tipo de intimidade que ele está nos chamando. As músicas do Adoradores 5 foram pensadas para nos lembrar disso. Você as verá costuradas por encontros que nos convocam a pensar sobre a vida de quem escolhe viver em adoração. A vida de quem entendeu que tudo é sobre adorar ou não a Deus. Adorá-lo porque o vemos na história do mundo, mas também porque o percebemos na nossa história. Não é sobre nós, sobre nossas músicas, nossos feitos ou nossos talentos. É tudo sobre ele. Ao adorá-lo, reconhecemos que queremos nos mover a partir dele, nele, por ele e para ele. Para todos sempre. Adoração não começa em nós. É nossa resposta à certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É sobre ele reinando no coração de cada adorador. Já estou precisando assistir de novo. Assiste. Já estou precisando. E assim, quando você não tem tempo de assistir o produto inteiro, né? Porque são quantas músicas? Dez? Treze. Treze músicas. Treze músicas. A gente coloca lá no YouTube e aparece lá a versão congregacional, com letra. Isso. É muito legal. Porque é para a nossa igreja, porque esse projeto tem um foco também, né? O Adoradores, basicamente, o foco é fazer com que a nossa comunidade, a nossa igreja, use essas canções para que elas sirvam de ajuda e apoio para a comunhão com Cristo Jesus e até com as pessoas. Mas esse Adoradores 5, além disso, de entregar música, quem entregou, as músicas estão disponíveis, você pode cantar, tem letra para todo mundo cantar. Ele tem esse senso de educar, de ensinar esse estilo de adoração e como ser um adorador em todos os lugares. Eu estou batendo na tecla, mas porque, realmente, vocês viram aí, né? Adoradores em todos os lugares. Então, por isso que a gente está falando bastante. É um filme, ele é quase que um documentário que é didático, você aprende cantando. Então, tudo se mistura, tudo se junta nessa edição. Agora, gente, quando a gente lança aqui alguma coisa, sempre parte de algo ou... É, tem um propósito maior, né? Esse projeto foi lançado aí como parte dos 30 anos da TV Novo Tempo. Isso é muito legal de falar aqui. E tem um propósito, né, Wesley? A gravadora esse ano está completando 30 anos de existência. Parabéns! Então, Adoradores, exatamente. Todo mundo faz parte dessa história. Estamos preparando muitas comemorações ainda para esse ano. Mas eu acho que começamos bem, né? Com a Adoradores 5 aí, as comemorações. Então, faz parte, sim, das comemorações de 30 anos. Essa gravadora que já tem abençoado tantas pessoas. Eu falo, por mim, Tateru, antes de chegar aqui, eu estou aqui há 5 anos, 6 anos. Vai fazer 6 anos. É, 5 anos. Tem 25 anos atrás aí, ó, que eu já fui abençoado. E, claro, estando aqui, continuo sendo abençoado. Então, que você seja abençoado, literalmente, com esse projeto Adoradores 5. Que é mais um projeto que a gravadora vai continuar produzindo, vai continuar lançando, para chegar até o seu coração, para ela te lembrar unicamente que o que importa é este lado de Cristo Jesus. A música prega muito ao meu coração, prega ao seu também. Eu tenho certeza que você já chegou a conclusões, assim, olha, que o Espírito Santo conduziu, você ouviu aquela música e pá, encaixou aí, e a gente entendeu a voz de Deus guiando. Então, olha, tem que aproveitar essa bênção, tem que valorizar, investir. Onde é que a gente pode assistir, Wesley? Eu acho que é importante falar isso. Tem gente que ainda não acompanhou nada, nem ouviu, nem assistiu. É importante. O trailer que passou aí, vocês viram, 7 de junho. Ou seja, já passou. Ou seja, já está disponível no canal da Gravadora Novo Tempo, Teru. youtube.com.br gravadora.nt. Você assiste o filme completo. As canções, você não vai conseguir, por exemplo, se concentrar, né, junto com a família, que é muito bom você ter esse momento. Você se concentrar e assistir do início ao fim. Não vou estar, mas eu também quero que o Adoradores esteja na minha correria, dentro do meu carro, dentro do meu transporte público, indo para o meu trabalho, no fone de ouvido. Dá, na plataforma digital. Na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Apple Music. Já está lá. Dá para ouvir as canções do Adoradores 5, cantando já, onde você estiver. Maravilha! Olha, para você acompanhar todas as novidades da Gravadora, vale a pena você acompanhar nas redes sociais aí. Ela tem vários canais, no YouTube, no Instagram. Vou passar os dois aqui agora, que são os principais. E você também pode acompanhar pelo YouTube, youtube.com.br Agora, Wesley, eu gosto de seguir as playlists que vocês colocam nessas plataformas digitais. Adoro! Porque é bem eclético, tem coisa mais antiga, tem coisa mais recente. E, assim, levanta o espírito. É uma maravilha! Vocês aí de casa, podem seguir a Gravadora Novo Tempo na plataforma digital? É isso que eu faço. A gente faz muitas playlists. Por exemplo, eu posso lembrar agora, tem a Adore com a Novo Tempo. Os lançamentos da Gravadora em primeira mão saem por lá. Tem uma playlist de Adoradores. Todas as edições, inclusive essa agora, a quinta edição, já estão sendo colocadas e atualizadas por lá. Então, você acaba encontrando muita música boa. Então, Spotify, Apple Music. Apple Music, você encontra a Gravadora Novo Tempo lá como um perfil. Gravadora Novo Tempo, assim como você encontra no YouTube e no Instagram, você encontra também essas músicas dentro de playlist. Ah, é por isso que eu gosto dele aqui. Pode comer, você pode comer. Obrigado, verdade. Você gosta de vir aqui também, de vez em quando? Eu gosto muito porque eu sei que aqui eu vou ser muito bem recebido. A gente gosta de ser recebido, né? A gente precisa fazer mais dobradinha. Caixa e vida e saúde. O que vocês acham? É verdade, podia fazer mesmo. Você manja na cozinha ou você só manja de provar? Eu consigo fazer algumas coisas lá em casa, mas são coisas para minha esposa. Ela gosta. Vamos trazer a Kenny aqui para contar toda a verdade. Vamos trazer ela aqui. Mas, Teru, uma coisa legal. Hoje mesmo, esse final de semana, eu vou estar na Bahia. E é muito legal como a música conecta pessoas. E, obviamente, meus amigos baianos, teremos canções Adoradores 5. A gente vai cantar por lá esse final de semana. Então, a gente vai se encontrar. Feliz sábado, então, para você. Obrigado, Teru. Feliz sábado para você. Com Adoradores 5, vai ficar ainda melhor. Mas, olha, aproveita o sábado, aproveita o final de semana para comer gostoso, para se conectar com a família, mas, principalmente, para adorar. Não importa aonde você esteja. Tá bom? Beijão. A gente se encontra semana que vem, né, Wesley? Aqui na Novo Tempo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti